O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou hoje, nessa terça-feira, que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. Se confirmado, então, Celestino, vai ser a 38ª pasta do atual governo. Mais um vai empatar com a Dilma, né? Aí vai ficar o quarto mandato seguido. Só para o título de curiosidade, o PSDB tem 14 deputados federais atualmente, tem 4 ministérios. Então, o que o Lula está fazendo é uma realocação do erro que ele fez quando o PSDB tem 14 deputados só e tem 4 ministérios. PSDB, o PSDB eu acho que tem 2 ou 3, tem menos que o PSDB. E aí ele viu que ele errou, né? O MDB mesmo caiu, a proporcionalidade de deputados, o PSDB. E aí ele está realocando aos partidos que ele acha que é forte, né? E a gente está vendo que quem manda no Brasil hoje é o PP. E aí a minha crítica ao presidente Bolsonaro, que já esteve no PP, sabia que precisava fazer uma composição para ter governabilidade e por que não fez em 2018. Precisou fazer isso em 2019 para 2020 para ter governabilidade e enfrentar todos os pedidos de impeachment que veio aí sem nenhuma prova, sem nenhum título de corrupção. O Lula, né? Mais esperto, mais gabaritado, sabendo que não manda, o PT não manda nada no Brasil, só faz barulho. Quem manda no Brasil é o Centrão, comandado pelo Sr. Arthur Lira, Ricardo Barros, Ciro Nogueira. É esse pessoal que manda no Brasil, manda no sistema. Finaliza aí, Emerson. Tudo isso é uma cortina de fumaça para passar a boiada, né? Para passar os milhões que estão sendo diluídos aí pelos ministérios. E com certeza vai bater o recorde da Lula, vai passar de 39, com certeza, porque tem que realocar mais gente aí. Os republicanos, eu espero que o Tarciso saia dos republicanos assim que assumir o ministério. Eu ia passar primeiro para o francês, mas Gilmar, você deu uma risada aí. Agora eu faço questão de lhe passar a palavra. Eu vou poder falar, né? Sim, com certeza. Então tá, olha, o que a gente observa é o seguinte, nós estamos num sistema que é presidencialista, mas quem manda é o Legislativo, é o Senado e a Câmara dos Deputados. Enquanto neste país não acabarem com esse negócio de emenda parlamentar, infelizmente quem está no Executivo fica refém dos deputados e senadores e assim por diante. Cada município tinha que ter o direito de ter bons projetos e ter esses recursos garantidos para que ele possa fazer aquilo que é necessário, mesmo porque o Estado, o Governo Federal não produz nada, tudo sai dos municípios. E com essa reforma tributária isso vai ficar bem definido. É muito fácil criticar, eu vejo pessoas aqui criticando o Centrão, mas quando chega na época da campanha, ele sai com bandeirinha de quem representa o Centrão. O ex-presidente foi chantageado por alguém de Maringá. O próprio Ricardo Barros falou que, numa entrevista, que o presidente não caça deputado, mas deputado sim. Logo depois foi feito as benefícios também para o Partido Progressista, né? Então, enquanto não mudar essa forma de chegar verbo ao município, usando deputados, senadores e assim por diante, apenas como lobistas, o Executivo vai continuar refém desses deputados. Infelizmente, é um absurdo, né? A gente tinha que criticar, não é o presidente Bolsonaro de ceder ao Centrão, não o presidente Lula de ceder ao Centrão. Nós devemos condenar esses deputados que, para poder aprovar aquilo que é benefício do povo, exigem favorecimento. É isso que eu tenho a dizer. Henri Viana, se confirmado... Só fugiu da pauta, né? Não, não é a pauta, eu respondi. Era a criação do Ministério. Não, eu respondi. É que se você não quis entender, fica difícil. Vou ter que desenhar, eu posso desenhar para você. Ninguém entendeu. Eu posso desenhar. Criação do 38º Ministério. Mas por causa do quê? Por causa da... Porque precisa liberar a verba, senão os deputados não votam naquilo que precisam. É claro, Celestino. Ah, sim. Então, se você quiser, eu desenho. Henri Viana, agora sim, se confirmado, então, vem aí a 38ª. Então, basta no atual governo... Nós temos aí um presidente viajante, né, que remenda o seu governo com emendas parlamentares. Ele compra, ele é a verdadeira tchutchuca do Centrão. E ele vai montar agora o 38º Ministério, como em 2025 ele vai ter que montar mais o Ministério para segurar Dilma Poste, que ele vai ter que arrumar um cargo para ela também, que em 2025 ela perde a presidência do BRICS. Então, é um presidente fracote que vive de viajar, que não pode aparecer em público no Brasil. E ele compra deputados para tentar fazer um governo pífio, que não vai a lugar nenhum, sem programa. Ele tem projeto, ele tem projeto de poder, agora internacional. Então, ele descambou para a área internacional, que é uma forma de dizer que está fazendo uma coisa que não está fazendo nada. Está só conversa. Calazans, vai lá. Isso mostra como o Brasil está distante, né, de ser na política e em nível nacional, especialmente, um país preparado para se desenvolver. É um absurdo, por mais que o que o presidente dependa disso e de fato o sistema, ele é absolutamente absurdo, mas não vejo justificativa para que o presidente crie um ministério a mais. Isso é farra com o dinheiro público, isso é perpetuação do poder, é construção de um projeto que não é de governo, é um projeto de poder em cima do dinheiro público, aliás, financiado com dinheiro público. Uma barbaridade. Passou da hora de termos políticos que levem o Brasil a sério e que apresentem emendas constitucionais que estabeleçam um regime de governo verdadeiramente presidencialista. Não esse parlamentarismo haja buticaba que nós temos no Brasil. É um sistema que a gente só falta eleger o primeiro-ministro, isso, né, desse ponto que o Gilmar disse, tem razão. Agora, ainda assim, está na hora de ter governos que parem de fazer, de ceder tanto. Governos, eu falei no plural, governos que parem de ceder tanto para essa pressão absurda, fisiológica, vendida desse centrão. Edivaldo Magro, antes de eu passar a palavra para você, ó, para você que chegou agora no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu like, o seu joinha, ou até mesmo o seu dislike, se você não estiver gostando, e compartilha esse programa com todo mundo. Edivaldo Magro, mais um ministério para o governo Lula. Primeiro, é importante reconhecer a importância do microempreendedor individual, da pequena empresa, da microempresa. São perto de 15 milhões de empresas, você tem 60%, 70% dos empregos sendo gerados por esse setor da economia. Então, distingui-la, tratar com a devida diferença é mega importante. Mas o Lula está fazendo aquilo que é preciso ser feito para poder governar, é simples. Está lá, agora precisa atrair a União Brasil, o PP, que é o centrão, o republicano, já está adiantando, vai fazer uma reforma ministerial para acomodar toda a manada. É assim que é, isso chama fazer política. A gente concorda plenamente com o Calazan, isso não vai mudar, o Calazan, lamentavelmente, não vai mudar. Talvez um dia a gente tenha um país diferente, não é menos uma expressão que se não usa mais fisiologia, aqueles partidos fisiológicos, não se usa muito mais isso. Mas eu cresci no jornalismo ouvindo isso, ouvindo essas barganhas. Elas podem não ser republicanas, mas fazem parte do jogo. Pode ser imoral, mas ela faz parte do roteiro, faz parte da legislação. E se tem uma coisa que esse governo, que o PT sabe fazer, é esses acordos, é esses arranjos. Eles são muito bem treinados e fizeram isso a vida toda. E tem uma massa em política que diz assim, muitas vezes você tem o poder, mas você não tem hegemonia. E a hegemonia é construída dessa forma. Não concordo, sempre combatemos isso, eu particularmente como jornalista, vejo esses arranjos sendo feitos desde sempre. Isso em todos os âmbitos, você vê isso no município. Hoje você tem em Maringá aqui, 15 vereadores apoiando o governo, você tem lá na Lepsin dos 54, acho que 48, se não me engano, estão com o governo do Estado. Assim, você reproduz em todas as instâncias do poder.